Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que torna mais rigorosa a legislação de proteção aos animais. Agora, cães, gatos, cavalos e outros animais recolhidos por constatação de maus tratos não poderão mais ser devolvidos aos antigos tutores. E os infratores terão sanções. Serão obrigados a pagar todas as despesas relacionadas à recuperação física e emocional desses animais. Legenda Adriana Zanotto